Morena dos olhos pretos Apaixonado, pra falar mesmo a verdade Eu estou ficando apaixonado Eu queria ser água, pra lavar o seu corpinho Depois de ser a toalha, pra enxugar bem enxugadinho Se transformar em batom pra de vez enquanto te dar um beijinho Se transformar em batom pra de vez enquanto te dar um beijinho Morena, se eu pudesse, se eu tivesse o poder Levava você comigo, pra ser o meu bem querer Me rolava em seus cabelos pra nunca mais separar de você Me rolava em seus cabelos pra nunca mais separar de você